O que é a capital mundial do rock, nome internacional da juventude, e nós levamos até vocês os melhores momentos do festival. Começando com o Eduardo Ducec, que é um dos mais interessantes figuras do rock brasileiro, porque ele incorpora na sua música os elementos do prevo, do baião, do chachado, olha que tem, roqueiro inglês querendo aprender bossa nova. E sobretudo Ducec tem na sua música elementos fundamentais desde que o rock é rock, ou seja, humor, irreverência e crítica. Tudo isso ele mostrou no seu espetáculo e foi tumultuadíssimo. Tumultuado porque a galera que estava aqui esperando o som do ACDC e dos corpos, estava olhissadíssima, e começaram a jogar areia no palco, Ducec não vacilou, foi lá e pagou a maior descompostura no pessoal, então o show foi tumultuado, ânimos e saudados, mas o som é ótimo. Então vamos ver como é que foi, Eduardo Ducec. Vamos! Muda, Martinho! Eu me fiz o seu direitinho e me dizendo que queria me encontrar E quando eu vou ter alguma coisa que eu não posso evitar Você me deu um show, me expressou, me lembra e chora no lugar ou não Só que eu tinha uma beleza, não posso mais dizer que não Naquele dia você disse para mim que era negativo não acabar Eu pedi tudo por isso, pra ter uma ideia que eu não posso suportar Agora mesmo que eu me deixo me pedindo pra voltar e morreu pelo meu perdão Eu tinha uma beleza, não posso mais dizer que não Na minha rua todo dia quando eu faço coitado de mim Só vou ter que não ver que eu não posso mais viver assim Eu fiz o seu direitinho e me dizendo que queria me encontrar E quando eu vou ter alguma coisa que eu não posso evitar Você me deu um machucado de estressão e eu me lembro na escola ou não Eu te amo também, já não posso mais dizer que não Na minha rua todo dia quando eu faço coitado de mim Só vou ter que não ver que eu não posso mais viver assim Eu recebi seu direitinho e me dizendo que queria me encontrar E quando eu vou ter uma coisa que eu não posso evitar Você me deu um machucado de estressão e eu me lembro na escola quanto garotão Eu te amo também, já não posso mais dizer que não Eu te amo também, já não posso mais dizer que não Eu te amo também, já não posso mais dizer que não Eu te amo também, já não posso mais dizer que não Vamos respirar fundo que vem mais rock aí.